Olá pessoal, tudo bem? Canal Agro Roceiros, Vida de Interior. O canal que traz para você a realidade do homem do campo, a realidade do agricultor, a realidade do espaço agrário de maneira geral. Pessoal, é o seguinte, nós estamos fazendo aqui a coleta dessa serrapilheira que cai aqui dessas árvores de acacia manja, uma área de acacia manja que nós temos aqui. A acacia manja, pessoal, é uma espécie muito importante, muito recomendada para a questão de recuperar áreas degradadas, principalmente por ela liberar uma grande quantidade de matéria verde e também esse material aqui, que é a serrapilheira. Então ela libera essa grande quantidade desse material aqui. Um dos grandes problemas dos nossos agricultores no Nordeste e no Norte do Brasil é fazer com que as plantas plantadas no inverno possam suportar o período de estiagem, o período do verão e em muitas regiões um verão rigoroso, por exemplo, aqui no nosso caso. Então, como fazer ou como ter uma alternativa para que a gente possa suportar esse verão rigoroso sem perder as nossas plantas e também sem ter um sistema de irrigação. Então, pessoal, uma das alternativas que nós utilizamos aqui no sítio é justamente fazer a coleta dessa serrapilheira aqui para a gente utilizar isso nas nossas covas. Olha só, eu estou coletando aqui justamente para isso, para fazer, para usar essa serrapilheira aqui nas nossas covas de plantio. Claro, além da adubação de base, que é importantíssimo para a questão do desenvolvimento da raiz da planta e também para a questão do desenvolvimento da planta depois do período que ela já começa a emergir ou já começa a se desenvolver. Então, além da adubação de base, pessoal, nós utilizamos essa serrapilheira justamente porque ela contribui, pessoal, ela faz um papel importantíssimo. é que além de deixar um solo mais poroso no sentido de que um solo mais poroso ele contribui para a questão do desenvolvimento da raiz da planta esse material também, pessoal, todas essas serrapilheiras aqui ela ajuda também na questão de retenção de água, pessoal. Ou seja, na verdade, ela faz com que próximo à planta crie um espaço úmido. ela retém essa água e deixa essa água ali essa área ali próximo à planta com maior quantidade de água ali em torno, ali em volta, ali uma região mais úmida. E isso, pessoal, é importantíssimo para o verão para que as nossas culturas, as nossas plantas elas possam suportar o verão porque justamente isso aqui ele vai contribuir para a questão de deixar um solo mais, além de mais rico em nutrientes em micro-organismos benéficos para o solo ele vai deixar esse solo mais úmido. E essa é uma das estratégias que nós utilizamos. Olha só. Vocês estão vendo ali, pessoal, ali, essas palmeiras coqueiros todos frutíferos, olha só com cachos saudáveis para que as nossas coqueiros e outras esculturas elas possam suportar o verão nós utilizamos a serrapilheira nas covas, né? Além da adubação de base. Então, é uma dica importante que nós deixamos aqui uma estratégia que nós utilizamos aqui no sítio a utilização da serrapilheira de toda essa folhagem que é muito benéfico para o solo principalmente porque ela tem uma grande quantidade de micro-organismos de uma micro-fauna contribui para a questão da nutrição das plantas e deixa o solo bem rico em nutrientes então, por isso, ela é importantíssima e por isso nós utilizamos aqui no sítio essa é a estratégia que nós utilizamos também para a gente poder ter as nossas culturas desenvolvidas após o verão que elas possam suportar, na verdade, esse verão rigoroso para nós também Então, pessoal uma dica aqui nossa que nós utilizamos aqui no sítio e que também viemos compartilhar com vocês Então este é o canal Agro Roceiros Vida de Interior compartilhando com você as nossas experiências as experiências aqui do sítio Então valeu se inscreva deixe seu like comente e compartilhe o canal pessoal tamo junto valeu e até a próxima compartilhando com você as nossas experiências valeu pessoal tamo junto Tchau 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 Tchau, tchau.